Fala pessoal tudo beleza mais um vídeo aqui no canal E aí pessoal hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz aí a farm seguindo a farm das guitarras, beleza? Pra tá seguindo pessoal com a farm das guitarras vocês tem que vir aqui pra Limos Desert Nós começamos ela aí fazendo as guitarras básicas né, agora você tem que subir pra Limos Desert pra poder fazer o restante das guitarras Aqui pessoal chegando aqui em Limos Desert vocês vêm aqui nesse ponto aqui ó Deixa eu chegar lá e eu mostro pra vocês Aqui pessoal você tem que vir nesse ponto aqui ó de Limos Desert ó Perto da pirâmide aqui ó Aqui embaixo aqui vocês vêm aqui ó e conversa com essa pessoa aqui ó Com essa mulher aqui ó Musical Instrument Shop Owner Ravel Essa daqui ó tem até uns instrumentos aqui perto dela tá vendo? Tem ali a guitarra Citar ali, tambor Aqui tá aqui todos os instrumentos pra vocês poderem fazer pessoal, tem o Head Drum O Blue Drum, o Blue Drum, o Pink Acoustic, Blue Acoustic, o Banjo e o Citar O que você vai precisar pessoal? Primeiro vocês vão precisar de 4 Gobising Spirits Nozen Springs daí eles não vem mais do lado que eu venho aqui ó primeiro vocês conseguem No geral estas seis PS Liberal façam 21 rietes maplewood vocês pegam em riode né gobsings espíritas vocês pegam inter explain ea misto music box vocês pegam no monastério vou estar mostrando pra vocês já já é essa essa music box aqui ó a mesma farm do banjo de citar o que muda que uma flatwood guitar e é uma outra é a citar isso tudo que você faz lá em rietes beleza pessoas essa soft brown guitar maplewood vocês pegam aqui ó em riode e vocês vêm justamente nesse ponto aqui ó e mata aquelas aves para poder dropar para vocês aí beleza é eu vou estar lá e lá e mostrando pra vocês como é que pega depois gobsing vocês vêm aqui aqui em teras plane e aqui pessoal nesse nesse ponto aqui ó vocês vão achar o goblin ali você mata ele e ele vai dropar para vocês o gobsing espíritas e o mystical music box vocês pegam aqui ó vai em riode e vocês pegam aqui no monastério matando o último boss de saint fernand monastério aqui em riode a mystic music box tá certo a blue acústica só você precisa só do maplewood e da morragana e guitarra você não pegar em rietes você pega em riode a pink acústica e guitarra você pega heavy 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 brawl guitar e é então então engenharia e maplewood o blue drums você pega é 50 strong leather maplewood 25 e atirante zumbi drumhead vocês pegam aqui no mapa vai em riode cellar aqui ó riode cellar vocês pegam ele justamente aqui ó matando o tirante zumbi aqui ó tirante zumbi lá vocês vão dropar o tirante zumbi drumhead ele é um item raro né e chato para poder baixar é mais raro que o blood do zumbi lá e o red drum também é a mesma forma tá certo como é que você faz para pegar o goblin sing ele é chato você tá pegando aqui esse bicho você não sabe a hora que o goblin nasce você vai fazer o seguinte pessoal você desce aqui ó vai lá para igim igim vai ser seu ponto de de referência tá certo bom para vocês pegarem pessoal o o goblin você tem que ir para lá à noite então você sai daqui e vem justamente nesse ponto aqui pessoal ó perto do teleporte se aqui no canto vai marcando noite veja aqui ó a lua zinha tá vendo noite quer dizer que lá onde o o goblin nasce também está à noite vocês podem ir para lá teres plane é o mesmo mapa onde você pega guitar screw e aqui pessoal vocês vão subir para cá ó para goblin território aí pessoal é importante você chegar nesse ponto aqui ó porque quando você chegar nesse ponto aqui ó o goblin fica andando aqui ó nesse caminho aqui ó certo ele tá por aqui se não tiver aqui e vai tá andando por aqui a fora então vai ter nascido aqui como está subindo se não achar eles podem estar subindo lá pra perto podem ver pessoal que está à noite e olha só aqui no canto aqui ó está à noite tá certo aqui ó se não tiver por aqui ele persegue justamente esse caminho ó olha ele aqui ó esse aí tá vendo e aí ó rengote wandering mister o goblin você pode aqui matar ele ó matou ele vocês podem pegar aqui ó aqui ó goblin sing spirits e anderin mister ring pode pegar também e ele sempre é só ficar aqui esperando sempre sempre vai dropar aqui ó é só ficar aqui espera aí nascer de novo e o ponto é justamente esse daqui ó eu vou estar aguardando ele nascer de novo aqui pessoal vocês podem ver que está à noite vou esperar ele nascer assim que ele nascer eu mate ele de novo ali pessoal ele acabou de nascer ó aí tá vindo ele aí de novo é só pegar aqui ó a la goblin sing e anderin mister ring e sempre que ele aparece pessoal vocês não precisam ficar esperando aqui não porque assim que ele nasce aparece essa mensagem aqui ó rengote anderin mister ing goblin aí ele vem e fala alguma uma frase aqui bem esquisita ele fala uns troços bem pesado aí viu né não compensa ficar traduzindo isso aqui não mas ele sempre aparece aí vamos estar voltando para ijin aqui ó eu vou mostrar vocês onde é que vocês vão pegar o maplewood bom pessoal maplewood você pega em diversos lugares do mapa aí mas o local mais seguro que você estar pegando o maplewood e o strong letter acho que é strong letter mesmo é em riode tá é onde mais drop dá 100% de drop lá é quase impossível pessoal você tá matando os bichos lá e não tá droppando isso aí para vocês então eu recomendo vocês estarem indo para lá aqui ó o local que nós vamos subir pessoal é esse aqui ó forest of prayers beleza vamos estar subindo por aqui aqui pessoal você está matando essas árvores aí ó esse ponto aqui ó elas vão estar droppando para vocês aí as maplewood mas não dá para nem nada o que está acontecendo aqui ó maplewood certo aqui ó parece que a chance de dropar maplewood está menor aqui ó mas aí é sempre sempre dá para maplewood aqui ó maplewood beleza agora pessoal strong strong letter você pega aqui ó justamente aqui no inicio ó aqui nesse alto aqui ó reconheço pela elevação aqui pessoal justamente aqui abaixo do moinho nesse ponto aqui ó perto da salt Helmet beleza aqui ó nesse ponto aqui ó aqui ó aqui ó strong letter ok e por aí vai agora nós vamos estar subindo pessoal aqui para o monastério para nós estarmos farmando a caixa de música beleza como é que você faz aqui você sobe lá para cima você vem aqui ó nesse ponto aqui e pega a primeira quest aqui ó admission part the power of ressurreição o que que ele vai fazer ele vai mandar você para dentro epic science funnel como é que é funnel monastério você vai aceita e vai lá e aqui vocês vão estar entrando no monastério e está cumprindo aí as quests e o principal que é você matar o último boss aqui do do monastério pessoal você não precisa estar matando tudo que não viu você pode estar passando direto aí saltando muita coisa aqui ó e passa nesse canto aqui ó e passei sem matar nenhum bicho aqui pessoal todo jeito você vai passar lurando esses bichos passa aqui no canto ó e você vai lurar só uma parte deles ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó ó e ó e ó Você tá subindo aqui, não fica lurando tudo não, aí você passa fácil, evita ficar lurando, nem você passa rápido aqui do cenário. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.